Música É o dia municipal de combate a DEME. A polícia esquerda, queremos agradecer a todos os agentes, a todos os empreendedores, a todo o pessoal do Conselho do Telar, o pessoal da R.R. Calvão. Música Música Não deixe a água se acumular em jarro de vasos de flores. Lave os pratos das plantas de três e três filhas, substitua a água das plantas aquáticas por areia ou porra de café. Não deixe jogar os objetos que acumulem a água como fogos. Música Vem com a atenção no combate a DEME. Vem conosco, pode acompanhar a passeada. Você que recebeu o conflito do partido, venha com a atenção no combate. Venha com a atenção. Vem conosco, conseguindo a DEME, conseguiu a transmissão da DEME. Então, mas talvez queremos agradecer a todo o Conselho do Telar, a todos os empreendedores, os motoristas e ambulâncias, a todo o pessoal da Secretaria de Saúde, a todo o pessoal da Secretaria de Ação Social do Perto Cacirano, ao Zé Paulino Siqueira, onde lá iremos nos reunir e debater como combatiu o mosquito transmissão. Vem conosco! Vem conosco! Vem conosco! Vem conosco! Vem conosco! O Estado de Saúde O Estado de Saúde O Estado de Saúde O dia de Covarde, o dia D, como eles chamam Foi no último dia 29 Mas a gente resolveu fazer isso A Secretaria de Saúde resolveu fazer Hoje para o perreato do pessoal da cidade E pessoal da zona rural Que estão aqui todos concentrados Então hoje, dia 1º de dezembro Eu me lembro, é o da escola Estadual, os professores, o nosso candidato, o pessoal da igreja A banda, a marcha, a fé, todos os agentes Concentro de lá, todos e fim Enviados nesta luta E aí E aí E aí E aí E aí Desculpa aí, moço E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vai ser assim, que o bom é que eu ia fazer E se você quiser ser e não vou te contar E se me bater, aqui vai Quando o cão de tosse vai conseguir Pode jogar, pode jogar, pode jogar Eu levei meu final, eu levei meu final Eu vou jogar, eu vou jogar, eu vou jogar Eu vou jogar, eu vou jogar, eu vou jogar Ok, pra comar, tem que ir à cabeça É cinco grôs na vez É um problema de todos, mas cada um fazendo a sua parte, mas cada um fazendo a sua parte, aí sim vamos cobrir esse corpo, que é tão pequenininho, mas está na parte do jeito. Fazendo você gastar dinheiro, ninguém vai gastar, porque o homem é melhor, mas o homem é melhor, certo? Se o homem é melhor, só é isso, não vai acabar. A gente está ali, não vai atacar, é você que está aí, não vai atacar. A gente está ali, não vai atacar, é você que está aí, não vai atacar. A gente está ali, não vai atacar, é você que está aí, não vai atacar. A gente está ali, não vai atacar, é você que está aí, não vai atacar. Quando vocês conhecem as causas, quando você conhece o assunto, você não é enganado. Então, a própria Palavra de Deus está dizendo que Deus, com licença, foi enorrar com as coisas. Por isso, para lá, por outro lado, eu tenho Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade você tem que parar. Então, conhece, foi entregado a conflito, foi cantado as mãos de joelhos, de senado, tudo o que você tem é conhecimento. E não ser enganado, foi tão esquecido. Conheça a verdade, e a verdade você tem que parar, certo? A gente vai ouvir ao pastor Monegão, a pessoa do Brasil, com atriz, e junto conosco, e a gente vai ter duas composições, a gente vai poder dar a banda, a arte afeta. E eu convido agora, para fazer aqui o encerramento, e ainda, apesar de algumas críticas, mas também muitos elogios, tocando o papel, passando o emprego, acidentes aí no salão do nosso município. Outro aplauso, Maria Rafael. Bem, pessoal, bom dia a Deus. Na realidade, aí o questionamento que parece que está passada, a gente, um conflito, tem uma vantagem de conseguir passar a mensagem para vocês. Então, essa é a sensação. Se eu passar essa mensagem para vocês, porque eu entendo que o centro dos criadores estão dedicados. Eu imagino que a gente tem que achar essa aula, você pode dar todo o tempo na casa de vocês. Cabe a vocês que sentirem, eu imagino que o mesmo que a luz não fala, essa que a chave deve ser uma sensibilidade de vocês. Queria agradecer exatamente o professor, que o centro da escola é a escolha de car sinal elemeta. O professor Filipe, quem não fala isso, o professor Paulo, um professor de exatamente isso. Aqui é, ali, a cidade do primeiro, aí tem que receber aqui um número da segunda segunda linha, que as pessoas assistem, o pessoal dava atentos de 정� urbino, dois mensagens para o professor da São Paulo, de 45. É, todos os atentos de deputada, na escola do nosso connectivo, na saúde e a escola. Agradecer a esse pessoalmente também, a coordenadoras de Palminha, que sim recebendo essa obra. Especialmente também ao pastor Lázaro, que é o nome da Rússia do Pé, que tem comparação das viagens, a casalinha tem colocado, ele sentiu. Então, respeito, vamos acabar com ele. Vejo que está descendo esse papel e aqui com essa casalinha de saúde. Estamos ficando muito sérios. A gente hoje não vai entrar na aula de uma sede. Hoje é tarde, a aula de uma sede deve estar usando aí. Está dependendo de sua condivinação, de sua filha, de sua filha, de sua filha, de sua filha. Mas o que você acha do carro, é uma necessidade de fazer a conversação dos países. É o que essa casalinha pode fazer. Então, mas no invés de me dar um lugar, também com a nossa filha do carro. Aplausos 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 dia da feira e hoje aqui na Vida do Tigre. Então vocês estão com dois compreendos. Esse vermelho e azul, que tem um mosquito, é como combater o mosquito. E esse azul, todo azul e branco, é das músicas. Então vocês vão vendo as músicas, vão acompanhando para daqui a pouquinho a gente, junto com a banda, rasta a fé, cantarmos juntos. E através disso, vamos fazer as nossas perguntas a vocês em relação ao que está no conflito e em relação à música. Nós vamos sortear alguns brindes para vocês, para todos os alunos aqui na escola do Rio de Janeiro. Então fiquem atentos com os conflitos, não rasguem, não jogue fora, guarde-o. Vamos deixar o nome deles, até mais. É uma das coisas que é um esquisito, é um cantor cantar sem público e um palhaço se apresentar sem aplausos. É horrível. Vem pra cá vocês aí, garota. Vem pra cá vocês aí. Podem pra cá. Todos vocês aí, vejam pra cá, por favor. Vem pra cá vocês aí, vejam pra cá vocês aí, vejam pra cá vocês aí. Vem pra cá vocês. Vem pra cá vocês. A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E agora, daqui a pouquinho, vamos ouvir o Everaldo da Fundação Nacional de Saúde, que vai fazer aqui uma exploração do que é o combate da lei. Então, vocês fiquem atentos com a mensagem que vai passar para todos nós e através do que vocês vão entender, nós vamos realizar até um pouquinho os sorteiros e alguns brindes para vocês. Se inscreva no canal. 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 e, algumas vezes, se inscreva no canal. 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 que a gente realmente consiga acabar esse ano. Bom, eu acho que o que eu me ensinei aqui, nesse lugar livre, não sei se as pessoas têm ficado satisfeitos, eu espero que todos tenham ficado satisfeitos. Se alguma coisa ficou pegando, pode perguntar, fazer alguma pergunta, o próprio secretário de saúde, algum agente da comunidade de saúde, o pessoal aí, os estudantes, algum professor quiser perguntar alguma coisa, que eu tomo a exposição, eu gostaria de encerrar as minhas palavras, e muito ao meu quarto. Obrigado a você, Geraldo. Cadê os alunos? Vocês correram por quê? Vamos pra cá, pessoal. Vocês é da sala de aula aí, vão entrar cá, pulando pelas ruas, pelas casas, se abrirem as portas e as olheiras. Esse trabalho de combate é um trabalho em conjunto. Casas, não assim, não combate a água que é estar com as garras, com a água dos tipos. Apenas elimina os que estão servindo o outro. O resto dos trabalhos, protete a todos que estão por aqui. Estão entendendo, não é? O trabalho mais importante é feito por vocês na casa, justamente na parte profilática, que é a prevenção dos cuidados. A partir daqui às 6 horas, estaremos no trabalho. E gostaríamos que vocês todos colaborassem, fazendo com que os eventos circundem todas as residências. a previsão elétrica, portas, etc. Ok? Obrigado a todos. Aplausos 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 Se a luz tem a luz do mundo, a luz é destruída. Tô com toda a cabeça, todo o corpo em condição. Você vai lá estar na casa? A dor, Liza! Minha filha, o que é que você está na casa? Você está na respetária da água? Eu já disse que você não mexeu isso. Pois não mexe, doutor Cláudio! Não fala mais, não vou mexer na água. Mas eu tô com a cabeça, tô com a mãe. Eu já disse que você não mexeu. Então vamos citar o doutor Cláudio lá no posto de saúde. Eu só não mexe, mas eu já disse que não mexe. Mas eu quero ter uma espetánea. Eu já disse que é uma espetánea toda a minha fila. Eu já disse que é uma espetánea para a minha fila. Agora eu estou com a cabeça. Eu já disse que é uma espetánea. Você vai tomar um palestrante novo, uma boa parte de mim que está muito feliz, temos um nervoso, que é para acabar aqui. E para ter certeza que a professora é uma palestrante, uma palestrante, uma palestrante, uma palestrante, uma palestrante. . . . nome do pai do pai do padre e nesse dia tem um outro pelo do próprio direito e tem um fato de também o que está indo atrás. De uma ideia, você não vai ter que ser e não vai ter que ser e não vai ter que ser mas vai ter que ser com o meu trabalho e não vai ter que ser 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 Agora convido uma moça, uma moça. 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 Agora convido uma moça. Agora convido uma moça. Agora convido uma moça, uma moça. Agora convido uma moça. Agora convido uma moça. Essa é a graça. Agora convido uma moça. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 PARE UM POUQUIM E RESPIRE AÍ NÃO TIREM DIRETO NÃO Lá VENO TEM AVE É Tem que parar um pouquinho para respirar Tem uns banquinhos aqui Senta um pouco no banco O que é que tem escrito ali Aqui vem Mas o pessoal Isso não é legal Não é não Tira a imagem Da preservação Infelizmente o pessoal Porque já pensou Bebe água Flaviano Açoita Flaviano aí que ela sobe Flaviano, você sempre descansa um pouco Se eu descansar eu paro Se eu sentar já era Hoje eu recebo a mesa Hoje eu vou chegar lá Não vou ficar só olhando Então, eu vou chegar lá Então, eu vou chegar lá Um pouco de água Então, eu vou chegar lá . 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 Mas voar é uma coisa linda, não é essa, irmão? É, mas... João, eu tô vendo esse parafusinho aqui, ó. Hã? Olha o parafusinho do óculos. Do óculos. Chegou com uma porca dessa lá em casa. Perdei o que eu peguei. Perdei o que eu peguei. Só pegar o óculos aqui. É. Fazer uma brincadeira. Bem, nós somos da concerto de óculos automotivos e a gente tá querendo encontrar uma porca que tem aqui, sabe? Que tem aqui, ó. Coisa pequena, coisa... É. E a gente tá... Achando. Achamos aqui algo que pode se encaixar com a coisa, sabe? Ó. Ixi. Rapaz. É, papai, papai. Não é bacana? Uhum. Solta, papai. Não, você está. Aqui é perigoso, né, Natasha? Aqui é perigoso, né, Natasha? Aqui é perigoso, né, Natasha? Coréia, ó. Lá deve ser... Aqui é tardezinho escurecendo. Ah, ver as luzes da cidade, lá vem muitas cidades, ó. É, né? Foi 11 onde eu encontrei. Pô, lá é Teixeira. Pô, lá é Teixeira. E, ó, Solivão, é uma casa que tem até ar-condicionado e tudo. É. Não, não pode ficar aqui, pachá. É, né? Papai, me calma, papai. Opa, chegando aí. Eles chegaram? Opa, chegaram. Mas não vale embora esse velho, viu? Esse lado daí, não sei se tem aí, não. Ei, elas já chegaram já? Não. Até em mim deu sede. A água tá em calma. Olha a casinha lá, meu Deus. E aí, ó, vc. Opa, vc. A água tá em calma. Isso aí. Ei, ó, vai. Papai, tá comEDe? Tá comEDe. Tarte. 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 Cadê o Flaviano? Lá vem o Flaviano. Chegou na benção. Fabinho, trava a moto aí. Toma. Aí trava a sua também. Tá travado. Tá? Eu esqueci de travar a minha. Por onde só? Por aqui, ó. Vem nessa pedrinha aqui e vem por aqui. Não, é por aqui, Mabel. Por aqui. Aí tem maribone. Vem aqui. Consegui. Hoje eu não fiquei só olhando, não. Hoje eu vi. O pessoal aí da igreja, ó. Pra semana... Pra semana a gente tá vindo aqui, hein? Pra semana. Pra semana. Trazendo o Clodo e a Adriana. Você que tá aí assistindo, você vai vir aqui, ó. Tá semana, gente. Já vamos dizer pra eles, pra eles assistirem, cada vez que chegar. Ó, vem cá, deixa eu dizer, deixa eu dizer, deixa eu dizer. Adriana e Clodo, nós estamos aqui na Serra do Jabre. Aqui é o Pico do Jabre. Aqui é conhecido, o Pico do Jabre. Aqui é conhecido o maior... Conhecido não, é o Pico do Jabre. Olha a altura, olha as casas lá embaixo. Olha só o que tá lhe esperando. Nós vamos pular sem equipamento nenhum. Nós estamos na dependência do Senhor. Eu já disse que quando a gente pular, os anjos vêm nos acudir, então... É, bem lembrado o versículo. Cadê o salgadinho? Tá aí, ó. Faz o movimento do biscoito e tem o seu arrugadinho aqui. Daqui a pouco você não vai subir lá, por aí. Vai subir, é? Aonde é a ser o movimento, pelo movimento? É por aqui, ó. Sobe, Orlando. Hein? Sobe. Dá pra subir? Ela é velha, né? Não tem não, pai. Na outra ali é melhor, né? Vamos, vamos lá na outra, irmão. Não, não, vamos botar aqui, viu? Ó, não sei se lembra que eu vim pra uma aventura. Eu não vim, eu não quero ir. É, você vê, né? Em cima do monte, a pessoa pensa que é bicudo. Mas não é, ah lá, o pessoal tá lá, vamos passar aí depois. É, por isso que é bicudo, né? Sim. Aí tem todo esse espaço. É, é. Os 40 dias que Moisés passou no monte, com certeza foi algo assim, espaçou assim, né? Bem lá, bem espaçou. Dá pra construir umas ruas em cima dele. Dá água. Ai, que lindo, rapaz. Parece um tapete. Parece lindo. Aqui vai ver o açúcar de curemas, hein? Olha lá, aquele. Não tem nenhuma proteção, né? Não tem nenhuma proteção, né? Pra subir aqui. Ah, isso aí só com três. É um vale mesmo, rapaz. É. Deixa eu ver se eu... Ah, deixa eu pegar esse... Filo burro. O que é vale, hein? O vale da samba da mãe. Olha, a cidade ali. É, mãe? Não para não? É, mãe? É? Não, droga. Não, não. Ô, mãe d'água ali. Mãe d'água de dentro ou de fora? Cadê o Luguinho? Mãe d'água. Oxi. Não tem nada lá. Não, não tem nada lá. É, mas eu não sei o que vai lá. É. E hoje chegar só, ó. É. Pode descendo o tempo. Até quando você desce, tá? Parou? Parou também. Parou? Parou? Tem o que eu... Tem o que eu vi. E o carro, como é que me saiu, o carro fácil parar? O que é que me saiu, não? Me saiu, não. Não tem nada lá, velho. Não tem nada lá, velho. Não tem nada lá, velho. Não tem nada lá. Seu filho? Eu não, sobrinho. É o sobrinho. E eu deixo a mãe aí. Que louro. Oi. Quer pular daqui? Ele tá mesmo. Tá. Vem cá lá embaixo. O casarão é aquele lábio, é, aqui que tem uma janelinha também, amarelinho, oi. Oi, rapaz. Oi? Tu vai fazer o quê? Vai pular, é? É. Uhul! Peraí, eu tô querendo localizar. Vou ficar com a blusa natalha, vou pegar pra mim. Peguei pra mim tua blusa natalha. Eita, eu vou subir também. Tá me filmando? Tô. Eita, eles tão no machão. Pode ficar com a minha cintura, que eu até fome para abraçar a minha. Ê, não passa daí, desça ali não. Peraí. 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 Eu, cadê tu? Ele vai bem, mãe. Eu. Você espera eu subir. Cadê tu? Ah, eu tô maluco! Tô maluco! Tô maluco! Tô maluco! Tô maluco! Valéria, não sobe não, tá bom. Não dá, vai. Não cai nada. Ei, o lugar é perigoso. Ah, vai. O que é o Livão? 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 Ele tá sem a boa vida, não. Cadê o Livão? Tá lá em cima, só tá no meu branco. Cadê? Tá em cima da cabine, hein? Daquela primeira coisa. A vida é o que eu pego da outra! Ô, Natasha! Ô, sua rada! Desce! Sua rada! Sai daí! Vai baixar agora! Oi! Peraí, deixa eu ver se eu te pego aí, seu Livão. Não, não. 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 Rapaz, a gente tá alto, hein? Ô, seu Livão, fica aí que eu quero ver. Peraí que eu tô descer. Não, não. Deixa eu me ver. Não, não. Não? Você já tá no momento dela. É. Você tem que esfriar o meu. Meu irmão. A gente tá encurralando ela. Deixa ela sair. O negócio é... Deixa ela subir pra aí, não. Deixa ela descer pra lá. Ai, que bicha bonita. É. Deixa eu ver. Você tem uma penina, não. Você é bonita, não. Você é que nem cobre. Você tem que cobre. Você tem que cobre. Vamo, quem quer? Vem se me solta. Eu vou morrer. A gente tá encurralando a bichinha, né? É bom ela vir pra caçar. É. É. Pega de frente. Pega de frente. Pega de frente. Eu vou buscar. Pega de frente. Pega de frente. Pega de frente. Pega de frente. Olha ela pega o peso. Soltou o peso, viu. Tá bom. Olha, ela vai passar a galha, ela tá... Ela quer ir, cara, ela vai passar a galha. Ela tá ali, cara. Ela quer ir pegar ela, né? Ela tem um gogostar aí, não a bater, né? Não, ela tem um gogostar. Tá bom, mãe. Ei! 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 O que é? O que é esse quadrinho desse? Eu tenho um prejá, não tem nenhum. Fabiana, você tem? Vim, Tiago. Vim, então. Dezoitão, dez anos. E, ó, isso é uma coisa de fiat fazer fio. Que bacana! Vê sinéria não vai dar nada de família. É, não, pra você. O que é? Nossa, quanta coisa bonita. Tá, tá, ó, aquela casinha ali, ó. E essas cadeiras ali? O palete bem forte. Não é pra vender, não. Não, né? Nem fez. A senhora fez? Eita, mas tem uma coisa muito bacana. E essa blusa aqui? Uma bicicleta. Ó, outra bicicleta. Ó, uma campinha. É o colete. O colete. Deixa eu ver, deixa eu ver aqui. É o que é esse aqui? Pai, deixa eu ver isso aqui. O chacara, deixa eu ver o chacara ali. Natasha gosta disso aqui? Vou até mostrar ele. Ó, Natasha, olha o colete. Deixa eu ver essa vaca ali. Olha o colete. Já, eu filmei. Olha esse, como é lindo. Eu achei tão bonito esses. Hugo, ó, tá vendo? Não, não bate não. Vem, isso aí, tá? Não, não tem meu galo, não é? Não. Carro. Você tem o escuro? Ih, é. E sim, o galo, galo. É a galo, galo? Parece inteligência, né? Parece que botar a cabecinha pra funcionar. Não, papai! Isso aqui é de fiar, né? Fazer fio. Isso aqui é de fio do ar. Você que é senhora que faz, hein? Eu gosto de fazer corda. Hum. Engamei, com a cabinha. É isso aí. Oi, papai, coisa linda. Uma casa de caixa de fósforo. De fósforo. O que é isso? É uma máquina. É, tá, tá, planta. É, tá. Tá na área, no rosto. Boa, vergonha. Boa, boa. 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 O Senhor sempre está bem perto daqueles que eu tenho O Senhor sempre está bem perto daqueles que eu tenho O Senhor sempre está bem perto daqueles que eu tenho O Senhor sempre está bem perto daqueles que eu tenho O Senhor sempre está bem perto daqueles que eu tenho O Senhor sempre está bem perto daqueles que eu tenho O Senhor sempre está bem perto daqueles que eu tenho O Senhor sempre está bem perto daqueles que eu tenho O Senhor sempre está bem perto daqueles que eu tenho O Senhor sempre está bem perto daqueles que eu tenho O Senhor sempre está bem perto daqueles que eu tenho O Senhor sempre está bem perto daqueles que eu tenho Em nome de Jesus Amém Se eu fosse um elefante Se eu fosse um elefante O Senhor sempre está bem perto daqueles que eu tenho Se eu fosse um elefante O Senhor sempre está bem perto daqueles que eu tenho O Senhor sempre está bem perto daqueles que eu tenho O Senhor sempre está bem perto daqueles que eu tenho O Senhor sempre está bem perto daqueles que eu tenho O Senhor sempre está bem perto daqueles que eu tenho O Senhor sempre está bem perto daqueles que eu tenho O Senhor sempre está bem perto daqueles que eu tenho O Senhor sempre está bem perto daqueles que eu tenho O Senhor sempre está bem perto daqueles que eu tenho uns projetos para a igreja, e assim, analisamos naquele ano, colocamos dentro de Deus o que nós queríamos fazer nesse ano, que Deus nos abençoasse para estar fazendo, e uma das coisas que nós vimos no mundo passado, foi que nós tivemos o objetivo nesse ano de ganhar 30 vidas para Jesus, e sabe o que foi? 32 vidas, e assim, nesse ano, eu quero assim, ouvir o amém da igreja, nós vamos aumentar, queremos assim, quando for em dezembro desse ano, chegar, olhando para trás assim, ver o trabalho feito, queremos ganhar 50 vidas para Jesus, amém? 50 vidas para Jesus nesse lugar, certo? Então, assim, e Deus, eu creio, Ele é poderoso para nos abençoar, além do que pedimos ou pensamos, anos, né? Então, pedimos 30, Ele deu 32, então, vamos nesse ano, 50, 50 vidas, viu nossas atitudes, e por ver nossas atitudes, ela veio aqui, queria conhecer Jesus, mas de vez, conheceu. Então, vai ser, se cada um aqui viver dignamente com o céu de Deus nesse ano, pregando a Palavra, com Palavra, com ações, com testemunho, não vai ser só 50, não, vai ser 100, vai ser 200, vai ser mais, sabe? Porque Deus vai honrar, isso é um dos objetivos para esse ano. A igreja diz amém, é isso? Amém! Glória a Deus! Então, os jovens dizem amém? Amém! A bola está com vocês, mas a gente vai estar ajudando também, né? Mas quero entregar para vocês. Queremos, nesse ano, meus irmãos, enviar pelo menos um jovem, né? Um jovem, ou um jovem, para o seminário. Temos a nossa igreja aqui em Campina Grande que tem seminário, tem seminário, irmão. Então, nesse ano, queremos assim, estar colocando isso diante de Deus e estar preparando jovens aqui para o ministério, mandando para o seminário, a igreja investindo nele, porque para mandar tem despesa, né? Mas nós vamos assim, não em nome de Jesus, abraçar isso aí, de preparar, né? Alguns jovens aqui no seminário, certo? A igreja pode dizer amém a isso? Amém! Glória a Deus! O vale seja o nome do nosso Senhor. Enviar jovens, pelo menos tem um ou dois, sei lá, preparando para o ministério, enviando para o seminário. Queremos, nesse ano, também, visitar os irmãos em São Paulo, né? no momento do Senhor, e também, aumento dos grupos familiares. Nós começamos os grupos familiares com quatro grupos. Agora estamos com seis grupos. Seis grupos. Então, queremos, nesse ano, chegar a dez ou mais. Que Deus se prepare, levante obreiros, levante líderes para estar assumindo a liderança desses grupos. A igreja pode dizer amém? Amém! Você tem sido abençoado dos grupos familiares? Amém! Então, queremos crescer, né? Queremos crescer no número de grupos familiares dessa igreja. Aumento dos grupos familiares. Adquirir esse ano, pela fé, eu digo isso, em nome de Jesus, queremos adquirir esse ano, uma aparelhagem de som dessa igreja. Sabe? Aquela aparelhagem de som, com caixas adequadas, com mesa de som, pode dizer amém? Com aplicador, com um deck para ser bem, né? Glória a Deus. Então, amém! Amém! Olha, o que nós planejamos e colocamos diante de Deus, no ano passado, Deus realizou. Deus realizou. Muitas das coisas que estavam nos planos dele também, foram realizadas. A construção, eu estava olhando minha agenda lá, e ela está lá, a reforma da igreja. E teve a Constituição, que graças a Deus está aí. Então, e muitas outras coisas foram realizadas no ano passado, esse ano, como nós colocamos diante do Senhor. Então, adquiriu um som, uma aparelhagem de som boa para levar o Evangelho a esse lugar. E também um retroprojetor. Amém! Amém! Você sabe o que é um retroprojetor? É um aparelhinho, é um aparelhinho que parece uma caixinha. Mas você põe a letra do hino aí, dele, e ele reprojeta na parede, bem grandão. Sabe? Então, podemos colocar ele aqui e projetar ali na parede. Então, toda a igreja vai estar vendo a letra do hino que está sendo cantada. Então, precisamos de um aparelho de retroprojetor. E também, Vila do Tigre, não tem uma igreja evangélica lá. Não tem nem crente lá. Tem outro povoado aqui chamado Santo Aleixo, bem pertinho aqui. Nenhum crente mora lá. Não tem nenhum crente lá. O que eu vejo muito lá é cachaça, pessoas desocupadas, brigando, se matando. É o que tem muito lá. Se tivesse a palavra de Deus lá, a igreja do Senhor lá presente, acredito que não teria esses absurdos. E Palmeiras, Lagoinhas. Lagoinha, estive lá outro dia, mas o Hugo, e não tem nenhum crente sequer. Então, isso é uma responsabilidade nossa, da igreja, de estar orando. A Bíblia diz assim, o Senhor diz, orai, rogai ao Senhor da Seara para que envie o quê? Obreiros, né? Porque a Seara é grande, mas os sobreiros são poucos. Então, meu irmão, se você ama a obra de Deus, se você ama o reino de Deus. O pastor Nenê que compôs, abençoado por Deus, e eles vão louvar. Quer dizer, a igreja, nós estamos muito felizes de estar aqui. Principalmente, a gente vai cantar uma música aqui diferente. Uma música que é do nosso pastor Nenê. Ele compôs essa música. E que os irmãos não falam da palma. E fiquem espertos aí na letra da música, porque é muito linda a música, viu? Então, a gente vai cantar. A música que é oi, 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 oi. A música que é oi, 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 oi. Cada dia sinto o seu cuidar, seu olhar de amor segue bem. Seu dedo só me fortalece, Sobre isso Ele esconde-me E eu vou cantando ao seu lado Estou amando o meu amado Aprendendo o que fazer a ser a ter E eu vou seguindo suas pegadas Eu sou sobeira tão amada E seguindo meu Jesus tem o prazer E-oh, e-oh, e-oh E-oh, e-oh, e-oh E-oh, e-oh, e-oh E-oh, e-oh, e-oh Quero ter um compromisso sério Entregando o meu coração Vou abrir as portas e janelas Eu esqueço a eterna habitação E eu vou cantando ao seu lado Estou amando o meu amado Aprendendo o que fazer a ser a ter E eu vou seguindo suas pegadas E eu vou cantando ao seu lado Estou amando o meu amado E seguindo meu Jesus tem o prazer E eu vou cantando ao seu lado E eu vou cantando ao seu lado Estou amando o meu amado Aprendendo o que fazer a ser a ter E eu vou seguindo suas pegadas Para passar, eu não vou matar Me seguir no meu Jesus, tenho prazer E-oh, e-oh, e-oh E-oh, e-oh, e-oh E-oh, e-oh, e-oh E-oh, e-oh, e-oh Amém Alô, irmãos Ponto de renovação, para a gente renovar o nosso compromisso Com o Senhor em diante da igreja E assim, eu confesso que durante esse ano Eu não preguei o evangelho como deveria pregar Não fiz evangelismo como deveria Não fui tão fiel assim ao Senhor E eu creio assim que neste ano Eu renovo meu compromisso com o Senhor em diante da igreja E esse ano eu vou fazer o melhor para o Senhor Não vou ligar para alguns que os outros vão pensar de mim O que vão dizer com minhas atitudes diante do Senhor Eu vou fazer o melhor para o Senhor Só Ele merece a honra e a glória Amém? Eu quero pedir para o irmão do Tavio Vim aqui e fazer a sua oração pelo jovem A igreja vai se colocar de pé De ter em suas mãos e nós vamos orar pelo jovem Tá? Eu te agradeço e te peço, meu Pai Amém Irmão Eu já estou na linha aqui Pastor Nenê Eu estava vendo um testemunho na igreja É uma irmã da nossa Não Jesus também aqui Amém É o nosso pastor presidente Alguns já conhecem Ele já esteve aqui Há duas vezes Alguns já conhecem E ele prometeu que Assim Vai estar fazendo todo esforço Para neste ano aparecer aqui E passar uns dias com a gente E você conhecer o nosso pastor Galo Alberto Romano Só um instante Eu vou pôr o cenário Para você dizer isso A igreja, tá? Zé, pode falar Amado irmão Eu paulo a todos E as promessas que Deus tem Para a igreja dele aí em Santa Teresinha Individualmente na vida de cada um dos irmãos Se cumpra no ano de 2004 Que Deus abençoe a todos No nome do Senhor Jesus Eu conheço vocês só de ouvir falar Mas um dia em nome do Senhor Jesus Quem sabe em 2004 A gente pode nos conhecermos pessoalmente aí Para a glória, para a honra e louvor do nosso Senhor Que Deus abençoe a igreja do Senhor aí Em nome de Jesus Diga amém agora Amém! Amém! Ouviu, Zé? Amém? Esse que falou com vocês é o presbítero José Luiz E agora quem vai falar é o pastor de Enem Já? Então tá todo mundo aqui Os olhinhos chegam e brilham Tudo arregaladinho, Zé Luiz É, né? Tá bom, tá bom, pastor Tá bom Amém! Oh, alegria! Que bênção falar com vocês Tô com muita saudade de todos vocês Quero mandar um cheirão para todos Na igreja que eu amo E quero assim Dizer da alegria Estamos aqui também A igreja toda está reunida aqui É, desejoso também de ouvir a palavra do pastor Mas quero desejar para vocês Meus amados irmãos Daí de Calmovianda Da igrejinha Que não é mais a igrejinha É a igrejona De Calmovianda Que vocês moram no meu coração Quero desejar a paz do Senhor para todos E deixar um texto Que vou estar meditando daqui a pouco também Com meus irmãos aqui É, o primeiro reis Capítulo 9 Reciclo do 1 ao 7 No trono E toda a sua descendência E é essa a minha palavra para a igreja Aí em Calmovianda Meus irmãos Vamos continuar Andando com Deus Vamos continuar Na presença do Senhor Vários homens de Deus Elias Que foi levado num carro de fome Todos esses homens Andaram com Deus E permaneceram na presença do Senhor Para ser um ano Meu irmão Ser abençoado Hoje eu estava Vendo televisão E vendo um monte de bruxos De tarólogo De feiticeiro Dizendo o que ia acontecer No próximo ano Para muitos famosos Mas Eu quero dizer para você Meu irmão Para o seu ano Continuar sendo uma bênção Permaneça na presença do Senhor Andando Na presença do Senhor E a bênção do Senhor Vai continuar na sua vida Na sua família No seu lar Que Deus abençoe a todos Amo todos vocês E espero assim No momento de Deus Ele vai passar minha mensagem Para a igreja Porque houve um probleminha lá Por essa oportunidade De estar conversando com vocês É o último dia Do ano Eu sei que esse ano Foi um ano de luta Teve coisas que a gente Pensou que não ia acontecer Estavam acontecendo Outras Outras que não A gente não esperava acontecer Então Então Eu espero que Essa última noite Esse finalzinho de noite Toda a igreja Possa refletir E agradecer a Deus Pelas coisas Que os irmãos Ganharam Por aquilo Que ainda não veio Porque todas as coisas Contribuem para o nosso bem Então meus amados irmãos Eu mando um abração aqui De toda a nossa liderança De todos os nossos irmãos As crianças Todos nós Mandamos um grande abraço Em Cristo Jesus Que vocês sejam Ricamente abençoados Nesse próximo ano Que seja um ano De experiências com Deus Que vocês sejam prósperos Que vocês sejam Obedientes ao pastor Da igreja Pastor Rodeban Que ele possa ser Uma bênção Para vocês também E assim A gente está Aguardando uma Uma brechinha Para a gente Chegar a isso E eu estou com saudade Dos irmãos Né? Redeus irmãos Aqueles que Foram batizados Recentemente Eu nem conheço direito Mas da primeira brechinha Que der Eu vou chegar aí Meus irmãos Então continue Filhos do Senhor Continue assim Crescendo na graça No conhecimento Do Senhor Jesus Porque é isso Que interessa As outras coisas Bastam Né? Mas as palavras Do Senhor Jesus A palavra Do nosso Mestre Jesus Nunca vai passar Ela permanece fácil Então Que Deus abençoe a todos Um cheiro Para todo mundo aí Que Deus abençoe Viu? E até a próxima oportunidade Que Deus quiser Um feliz E abençoado 3.4 Em nome do Senhor Jesus Glória a Deus Vamos dizer amém Estou junto Fala lá Amém Já conhece Mas outros não Mas assim Vamos estar orando Para essa brechinha Aparecer mesmo E se eu vir Aqui Estar a alegria Da sua presença Aqui Né? Então Eu vou evangelizar Como eu deveria pregar Mas eu faço Compromisso Aqui Diante de Deus Da igreja E do pastor Que Eu creio Que esse ano Eu vou salvar Duas ovelinhas Para Jesus Glória a Deus Amém Glória a Deus Só retificando A Juliana Ela vai pregar E Jesus O Espírito Santo De Deus Vai convencer Essa vida E essa vida Vai se entregar Para Jesus Então Recebemos pela fé Esse compromisso Tá? Deus abençoe Meus irmãos Na Com sua dança Mesmo Não reprimimos Isso Não É Nós pelo contrário Apoiamos Porque sabemos Que é de Deus Então Alguém quer falar Aí Em nome do grupo? Não tem Não? Valéria? Não O nome não Estou falando Quer falar Em nome do grupo É Em nome do grupo Nós assim Todas aqui Acho que vai concordar Com o que eu vou falar Não temos feito Assim Pegar Figar Né? Assim Nos instais Né? E lutar Porque isso Eu creio Que é uma Estratégia Que o Senhor Nos deu Para atrair Jovens E mais jovens O Senhor Jesus Através da dança Através dos nossos corpos Então Nos dê novos investimentos Mas sabemos Também reconhecer Que não fomos É Diante de Deus Que não fomos Certos Né? Desanimados Um pouquinho Mas cremos No Senhor Música Isso é um nerd, todos estão falando isso E a gente não se deu fazer muito mais do pouco que eu fiz Então, foi pouco que eu fiz no ano de 2003 Assim, me arrependo, mas assim, vem 2004 Jesus Cristo, ele está conosco, ele está batalhando à nossa frente Em 2004, eu, se ainda estiver na liderança do Jó Ou mesmo que não esteja, eu vou mergulhar de cabeça E eu quero ser, em nome do Senhor Jesus, um desses jovens que vai estar sendo enviado para o seminário Eu vou dar, fazer o melhor para mim que está sendo um desses aí Porque eu quero me envolver na obra do Senhor E peço perdão à igreja, se magoei alguém, se peri alguém, me perdoe Eu quero crescer, um dia eu ser um pastor, um pastor E eu, assim, tomo posse disso Eu sei que vai ser no tempo do Senhor Preciso ser preparado para... Desde quando ele foi adolescente Desde quando foi jovem Unido assim Obediente aos seus pais Ele foi um bom aluno na escola Jesus Cristo, ele foi uma voz aí A igreja pode falar Que a igreja aqui vai estar ouvindo, tá bom? Um, dois, três Passou? Não, passou? Só um instante Pode por que a gente tem de novo? Deu um microfone aqui Agora vai ser a gente Passou? Agora vai... Escute aí, viu? Feliz ano... Vamos lá Feliz 2004, tá? Vou contar até três a vocês, tá? Um, dois, três Feliz 2004 Feliz 2004 E pelo que Ele vai fazer, então, todos os homens casados da igreja, tô sentindo a falta de alunos, né? Vamos cantar aqui para o bom Senhor. Amém! 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 E pregamos a palavra, convidamos para quem queria aceitar Jesus, uma vida venha aos pés do Senhor, através desse ministério. E nessa oração, nós vamos orar para que Deus possa estar usando esses irmãos, que eles venham a entender que Deus não está interessado em show, Deus não está interessado, Deus não quer tocadores, Deus quer adoradores. Nós apoiamos esse grupo, damos todo o apoio, mas que eles entendam que a vida deles com Deus é mais importante do que a safona, do que o baixo, do que a guitarra, do que a bateria. Eles têm que ter vida com Deus. Onde eles forem, o nome de Jesus tem que ser exaltado, não é a banda. Já tem convite aí, né, para Campina Grande, aí já ligado de Campina, conversando com a irmã em Campina, mas assim, que a vida de vocês cresçam na presença do Senhor, na limpar a fé, trazendo a pessoa para a fé. É esse o sentido do nome da banda. Então, vamos orar? Vocês dizem o amém a isso? Amém! Então, o grupo aí querem, elas no grupo? Amém! Glória a Deus! Então vamos orar! Bom, Deus do Deus, maravilhoso Pai, que maravilha, Senhor, está na Tua presença, como é bom. Obrigado, Deus, pela saudação dos irmãos lá de São Paulo, pela palavra do pastor, a saudação dos irmãos da igreja em geral. Deus, estamos aqui renovando nossos compromissos diante de cada grupo da igreja, as crianças, os jovens, as irmãs, em Jesus Cristo. Deus, agora, que cada componente dessa banda venha a ter um compromisso sério contigo, venha a ter uma vida séria contigo, Senhor Deus. Pai, abençoa a Laís, Senhor Deus. Todos vocês que se invocam no louvor, todos os cultos. Eu vou filmar. Hã? Eu mando anelista fechar o oito e eu vou filmar. Então, aqui está o grupo de louvor. Esse grupo, o ano todo, todos os cultos, né, estão em ensaio, né, preparando os hinos. Tem o Hugo, que é o líder dos tocadores, a Valéria, que é o líder do louvor. Então, assim, agora nós vamos pedir, mais uma vez, a bênção do Senhor por esse grupo. Que esse grupo continue sendo bênção. Quero chamar o Geneilson. Você é também parte do grupo, é um levita também. Você é responsável por guardar as coisas, né? Não é isso? Né? Os estuários, os microfones e os cabos. O Geneilson tem se encarregado disso, né? Marcelo, vem aqui, Marcelo. Vem aqui, pode ficar ali. Você? Não é isso? Aqui! Agora, eu vou pedir assim para... Vem aqui o irmão Tadeu e o irmão Sonivon. Flaviano, vem aqui também. Onde está o irmão João? Irmão João, vem aqui também. Esses quatro irmãos, eu vou pedir para fazer essa oração. Vamos encostar os quatro. Sejam encostando as mãos, abençoando. Já pode fazer isso. Pode. Deixa o que está passando bem. Vamos orar, igreja? Pode continuar. Deus, Deus, amado Pai. Deus, maravilhoso Pai. Pai, a gente está nos pés do Pai, conversando, Senhor. E tu dando as coisas melhores para a vida. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém! Abra a sua Bíblia aí! Amém! Agora deixamos aqui, em volta com a palavra. Fala conosco! Realizaram uma obra grandiosa. Eu acredito que ela levou vários anos, entrou anos, saiu anos, para ele completar a obra que ele tinha iniciado, que era a obra do templo. Ele construiu o templo, um lugar onde se reunia para adorar o Senhor. Ele chegou à conclusão do templo. E, quando terminou o templo, ele foi para o templo e disse, Senhor, e agora? O que é que eu faço? O que é que eu faço? Estarão ali todos os dias. Aí o versículo 4, olha meus irmãos, o versículo 4 diz assim, Deus está falando para Salomão. Salomão terminou o tempo. Pessoas de brando, havia pessoas preto. Parou por quê? Por que parou? Parou por quê? Parou por quê? Parou por quê? Eu creio que vai ser uma noite muito... Eu vou apresentar já já. Então assim ó... O Calvão dos Calvões. Ele... Fabio! Figura pior... Olha só... Língua! Está bem! Está bem! Língua! Cadê Língua? Língua! Está bem lá atrás na percussão, triângulo, tubadora, tudo, percussão geral. Temos ele! Alô! 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 Foi na luz azul! Isso! Está aí lá, fica de pé, cara! Sair o nosso baterista! Achei! Brincadeira, eu não sei se escrair! Não foi trabalho! E eu na safona! Hugo! E o nosso assistente de palco! E na luminária! Espera aí! Nosso assistente de palco! Com muito prazer que eu falo! Felipe! Vamos lá! Quem sabe, canta! Martinez! da hora espero e si! Calendar a Cângel, pre För Eu Quero! Me amo, peoro, peor, peor! Viva! Me amo, peoro! O que é isso? 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 O que é isso?